O sentimento é de apreensão entre pacientes que fazem hemodiálise no conjunto hospitalar de Sorocaba após um suposto boato de que o procedimento deixará de ser realizado. Texto compartilhado em aplicativos de mensagens e nas redes sociais diz que a Diretoria Regional de Saúde, por meio de sua diretora, estará fechando o serviço de nefrologia do conjunto hospitalar de Sorocaba sem nenhuma justificativa e que os pacientes devem ser transferidos para clínicas de cidades vizinhas. E que os pacientes não estão tendo escolha. A Diretoria da DRS, Diretoria Regional de Saúde de Sorocaba, nega que o serviço de hemodiálise aqui do CHS irá fechar. Na verdade, segundo a DRS, alguns pacientes estão sendo encaminhados para municípios mais perto de suas residências. Segundo ela, haverá uma ampliação de vagas no município de Itapetininga e uma reorganização da rede. Quando a gente faz a reorganização da rede, que é um processo contínuo do DRS fazer, fazer esse olhar buscando o benefício do paciente, então nós abrimos essas vagas em Itapetininga e nós temos que comunicar esses pacientes que são elegíveis para ir mais próximo ao seu município de residência, para ter um menor desgaste com a viagem que tem o próprio tratamento. Pacientes de Sorocaba que fazem ITU, liberando essas vagas aqui no município, serão trazidos para o município. É justamente o contrário. Essa paciente de Itatuí, atendida no CHS, está preocupada com a mudança. O atendimento em Sorocaba é muito bom. Os técnicos são ótimos, os enfermeiros são ótimos, os médicos não têm que reclamar. 194 pacientes de hemodiálise e 18 de diálise realizam tratamento no conjunto hospitalar de Sorocaba. Segundo Kelly, todos estão sendo orientados e assistidos pelo CHS. Nossos profissionais vão em contato com esses pacientes, conversando com eles, acalmando, que não tem nenhum tipo de fechamento de serviço em Sorocaba, que eles não vão perder vagas deles no município, porque a preocupação é ter que viajar o tempo todo. E não, isso não acontecerá.